E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês pra um vídeo que não é uma gameplay Eu tô com a cara ruim, eu tô me sentindo meio mal hoje, desculpa, tá? Enfim, mas eu tenho que fazer esse vídeo porque é necessário, porque a partir do dia 25 eu vou tomar uma pausa aqui do YouTube porque eu vou pra Goiânia e tudo Aí eu quero deixar vários vídeos prontos pra vocês aqui, eu quero que vocês participem na escolha desses vídeos que vão aparecer. É o seguinte, o Monark chegou dos Estados Unidos e a minha encomenda pra ele lá dos Estados Unidos tá aqui na minha mão, a gente tem Super Mario Bros 2 e Luigi's Mansion Eu tenho que perguntar pra vocês, quais desses dois vocês querem ver primeiro? Porque como desses jogos da Nintendo, eu tô fazendo não uma gameplay comentada mas um walkthrough comentado, quer dizer que eu tô mostrando as coisas do jogo, quer dizer que eu já joguei o jogo antes, eu tenho que jogar isso daqui antes pra poder fazer o vídeo pra vocês e o Monark passou aqui atrás agora Diga oi pro mundo, Monark Oi, mundo! Camisa bonita, Monark Que, essa aqui? É Um roxo que me deu É, muito bonito essa camisa, minha sombrancelha tá despenteada Então galera, muita gente perguntando por que eu tô fazendo o jogo da Nintendo ainda, apesar de tudo que aconteceu é o seguinte, eu já tomei o strike acho que o pior já aconteceu e a Nintendo não tá dando flag em novos vídeos só o pessoal que tomou flag nos vídeos passados que se ferrou e só o pessoal que reivindicou os direitos que eles tinham sobre os vídeos passados que tinham tomado flag que tomaram o strike então fica aí a explicação pra vocês decidam aí nos comentários agora a gente tem Super Mario Bros 2 aquele de pegar moeda e a gente tem Luigi's Mansion que esse é o ano do Luigi olha que legal também não só isso galera mas eu quero fazer também uma gameplay de um jogo indie que eu já tenho jogado então eu decidi entre 3 jogos indies muito populares recentes, recentemente tiveram sua popularidade recentemente pronto acertei o português então os jogos que eu decidi aqui colocar pra vocês são Limbo Braid e Journey então o meu preferido pra fazer esse gameplay é Journey porque aí eu posso fazer uma gameplay um pouco mais séria comentando aspectos sérios do jogo porque é um jogo muito interessante que eu já tentei trazer aqui pro canal sem muito sucesso mas acho que eu vou eu posso insistir porque sei lá cara eu curti pra caramba Braid é um jogo muito bom foi o jogo que inaugurou essa febre nova de jogos indies se você não sabe quando ele foi lançado foi a primeira vez nessa geração de consoles pelo menos que a galera falou ó tem gente fazendo jogo independente os caras estão fazendo bem vamos prestar atenção esse foi o Braid e o Limbo também é um jogo que tem uma estética muito diferente foi meio um jogo que popularizou essa estética de silhueta que todo mundo conhece aí de sei lá cara de ficar os trecos tudo preto e branco e você só vê as silhuetas das coisas que estão na frente da tela então tem muita coisa legal pra ser dita sobre esses jogos então decida aí nos comentários também além de votar no Super Mario 2 ou no Luigi's Mansion vote também no jogo indie que vocês querem ver aqui porque eu vou deixar esse gameplay pronto tá é o Braid, o Limbo ou o Journey a minha preferência fica pro Journey mas a votação é de vocês entre esses aqui eu não tenho preferência porque eu não joguei ainda tá então é isso aí galera desculpa tô ruim coçou aqui então é isso galera eu vou parar esse treco aqui o Monaco tá mexendo no computador então eu me despeço de vocês e lembrando obviamente que dia 24 tem o nosso evento lá na FENAC do Shopping Morumbi eu vou colocar o link aí na descrição lembrando que a galera que comprar lá na FENAC Morumbi ainda o The Last of Us jogo pro PS3 vai poder concorrer a diversos prêmios inclusive a participação em um dos nossos vídeos que vai ser gravado lá no dia do evento e o evento tá aberto pra todo mundo então se você estiver aí em São Paulo e quiser lá encontrar a galera bater um papo coisa e tal apareça na FENAC Morumbi comprando o jogo ou não não é uma necessidade mas quem compra tem os benefícios do sorteio ainda então é isso galera até a próxima dá aí o seu joinha o seu favorito divulgue a palavra obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal até aqui e eu vejo vocês na próxima se inscreva e curta e compartilhe isso no Facebook eu não posso esquecer de falar essa parte até mais galera isso não foi uma gameplay mas é um vídeo necessário como sempre ah e não só isso eu tenho que lembrar galera amanhã eu vou começar o que pode ser uma nova série do canal porque muita gente gostou de eu ter comentado sobre as coisas da E3 e pediram pra eu fazer mais vídeos nesse estilo então eu tô pensando em criar uma série no canal em que eu comento as principais notícias da semana do mundo dos games não é um vídeo de noticiário mas um vídeo que eu vou pegar só as coisas importantes eu vou tentar desenvolver e explicar um pouco mais falar um pouco da indústria dos games talvez falar um pouco de teoria de games vamos ver então eu devo começar isso amanhã tô decidindo o nome ainda vai ser provavelmente vai ser CDN Direct porque eu tô copiando o Nintendo Direct eu sou muito criativo cara já comprei o Dragon Ball Z já copiei tudo pra esse canal aqui todos os nomes que eu escolho aqui eu tiro de algum lugar então é isso galera dá o seu joinha o seu favorito até a próxima tchau tchau